E aí E aí E aí E aí E aí Foi só uma falha técnica Tá malu? Não Acho que eu esbarrei alguma coisa aqui e mandei um alt f4 pra desligar o computador Ai Paulo, você é um idiota Acontece nas melhores famílias Olha Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, Paulo, você tá bonito. Você viu, amigo? Fiz chapinha. Fiz uma chapinha da boa. Oxi, B? Vamos lá. Telazinha de sempre. E aí, irmão, vinha. Comecei bem. Campanário. Cortas. Oxi. No meio da janela. Nossa. Tem dois da banana vindo. E aí, em cima também. Bem suspeito, esse rush dos caras. Nossa, mano. Fiz ter HS. Isso daí foi um... O cara passou na janela e eu entrei que nem idiota no corredor. Sabe como que chama esse rush? Rush sabe tudo. Ah, a gente demorou pra caralho pra entrar. Hum, eles estão com... Com o simbolzinho da... Da impéria. Hum, eles queimam. Ai, fiz bosta. Isso aqui deu uma queimada agora. Tem janela. Eu tô tomando tiro? Tem, passei na janela. Caralho. Campanário, xuxa. Aqui, ó. Costas. Isso é louco, mano. Você viu a strifada que deu? Tem um, pelo menos. Boa, velho. Curta a cabeça, hein. Boa, velho. Boa, velho. Boa, meu tuba dele. Boa, tio. Achou. Valeu, valeu. Ah, tchau. Não, jogou muito. Faltou comer o tuba dele. Avisei. Ih, bicho, eu coloquei um pra chocar aqui. Foi pra dois quilômetros, hein. Acabou o evento da Páscoa. Ah, então já era, meu Lucario. E vai ser B? Mas esse ele tá aparecendo no ovo ainda. Go, go, go. Vai, né. Vocês gostaram da minha Jinx Shine? Tá de Hacks. Tá de Hacks? Alguém pegou fogo aí. Foi eu, Ale. Foi eu. Reculta livre. Tem no bomb. Tô com 15 de vida, gente. Vai lá. Vai lá, Jin. Vai lá, vai lá. Tô cego. Tô cegão. Caralho. Caralho. Tá porra. Nossa, velho. Tem um em cima da floreira. Cara só da HS virando pra barra. Olha isso. Tem um em cima da floreira. Eu já reportei já. É, também. Vou ter que reportar, porque... Pelo menos... Esse aí... Pelo menos mira, né? Tô jogando contra o Império? É. Esse ticão aí, ó. Se eu provocar, vai. Esse ticão tá com o meu na mão. Tá. Vai ser... Tóxico, modo on, ou bicho? Olha, eu tinha dinheiro ali. Ah, desculpa, Tinny. Na próxima eu... Olha isso. Olha isso, velho. Então tá. Eu vou ter um em cima. Ah, o HS caro não morreu, velho. Falei ia dar um tiro, eu não sei. Mano. Tinha um barano avançado, tá? Ah, eu sabia que tinha ouvido ali, mano. Não. Ah, sim. Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém quer drop? E ai, vocês querem entrar aonde? Bom, onde for vai ter gente Vamo na B Vamos enxergão Vamo na B ver se o malandrão tá lá de novo Tem na CT Taca a bomba Paulo É por isso que eu to deixando os cara aí na frente TT Ah, tem na CT ainda Parabéns Tem no próximo É... Cachão Ai Ai Cara que veio o banana, ele veio me dando HS de USP lá de longe mano Tá louco Ô Jip, por isso você erra a bala Você tem uma mascara aí na sua cara mano Tá atrapalhando a visão Vamo Tis Tis Lá Tis Lá Lá escutei um aí em paulo é aqui bicho que eu não recuo em ah já levou e aí 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 nós e aí a cabeça não consegui mesmo 65 e aí você mirou mas a do saco e aí o saco tem cabeça eu nem eu nem discuto mais bicho eu só aceito só vai que é doença né Alê é então a gente nunca sabe eu estou nervoso eu estou nervoso meu Deus do céu e aí oi tem eu morrer eu foi bom ser raiva loto eu me deu boa ah Ahahahahahah Arrumbado velho Os caralho Eu entrei tudo errado velho Pegando fogo bicho Caralho de onde foi essa bala? Há Há Sabe o que é isso? A patente do ali tá mó alta e fica puxando esses cara É a patente da cabeça do meu pau Os cara tava de ALP nela Tava de ALP na rampa e eles mesmo mocaram e me molaram velho Caralho. É, sei. Não sei se alguém sabe demais ali. Eu acho que tem um enxergão. No mínimo suspeito. Ó, tem na varanda. Ó, já tem aqui atrás das suas costas. Zé. Menos 58 nele. Olha isso. Ah, louco. Os malucos são deuses, velho. Estou fazendo o que no MM, velho? Vai para a competitiva. Não é louco. Eu estou nervoso. Caralho, eu levei o fumo do bichoca para ele hoje. Ele já está fumando e eu não tive coragem de pegar o meu do porta-mão. É porque você é um gordo escaralhado. Nossa, mano. É louco. O primeiro tem 4K pioras. A gente está jogando igual a Maria Joaquina, porra. Só no bigode? Como que você iria jogar igual a Maria Joaquina? Nossa. Cobrei, cobrei. Cobrei o outro. Tem gente sem parede. Certeza. Não adianta não. Olha, tem gente aqui. O bichoca está fugindo, porra. Toca, vou entrar o bichoca. Tomou. Se ficar vivo, a gente entra. Estou entrando o a. Peguei um aqui. Na b? É. Está nas suas costas. Peguei o outro no meio. cadáver o pesudo tem que plantar bicho tá no arco, pode plantar linda cadê o WP? eu fiquei em cima e não vi ô Paulo, quantos rounds você ganhou esse jogo? que? eu não matei um boneco, como é que você quer? você tá cantando o que aí, ô pau no cu? é só pra te irritar tá zoando, amigo a minha função quando eu estou perdendo é irritar os coleguinhas ai Paulo, a sua função é travar quando a gente tá querendo entrar então entra aí, toma bala bombadinho bora no avançado tá bem viado ali hum, Paulo, na porta tem dois no rapto, mano brisa, eu estou nervoso brisa e aquele negócio tu me deu eu rasguei o que? deu o cu é muito bom esse ok é o cu eles dominam o B com duas mole nós vamos rushar eles com um duro ah, você tá com arma, hein foi mal vamos juntos, eu juntos, eu juntos toma esse smoke de merda com esse smoke de merda com esse smoke de merda Vem com o pai, que o pai ta on! Acertei aqui, morreu. Esse auto se chegou a si mesmo. Ele me chegou também. Quer drop, Di? Cadê? Seu pé tem uma card. Os cara não olha, os cara não vê, não ouve. Tudo arrombadinho, tudo arrombadinho. Só mandou foda. Avanço, avanço mid. 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 É 3 não Mais um ovo frito pra mim ai Tô precisando da frigideira ai Carai Olá Bizarro Olha 1 minuto 84 Nossa o cara sabia onde estava né mano Ai meu Deus do Céu Pela alegria de jogar CS, Polo. A varada que o cara que tá me dando, tipo, falando, ele tá ali, ó. É. Vamos buscar, ó, ele tá ali. Vai ali que ele tá ali. Vai lá, ele tá enfrentando o ovo. O cara não respeita nem o ovo de cada dia, ó. Passou o campanário. Um AP. Peraí, bichaco, vou bangar uma. Caraca, mano. Pior que os dois, eu já W. Ah, não, tio. Eu acho que tava no Niu-ba. Morreu no caixão. O Polo morreu no caixão. Aí, ó. Tem Niu-ba. Aí, ó, era Niu-ba. Queime! A porra! Esse maluco tá muito sujo, velho. Ah, tudo bem que o bicho queimou na Molotov, né? Dava pra saber onde tava. Mas mesmo assim. Comprei em tudo. Nível 5. 59 amigos. Sei lá. Tudo foi do Freeza. Freezaaaa! Eu estou nervoso. Caraca, vem na praça. Onde tá quietinho? Usou o microfone? Eu tava com a faca na mão ali. Que bosta. Tá atrás do negócio aí. Tô com a minha arma lá. Não é minha, filho. Ah! 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 Tinha aqui, ó. Não, não. Não, não. Ah, não. Tomou as balas? Aham. É. Tem. Tá sabendo demais. Tinha lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Eu estou levoso! Eu estou levoso! Prisa! Ih, olha o Paulo, tiltando. É do Paulo, tiltar assim não. Por que que você não vai dar meia hora de cu? Prisa! Esse é o melhor áudio, véi. Ah, não. Não, não, não. Ah, já tem MF, tudo MF. Vamos lá, time. Ah lá, já tem tape, já tem tudo quanto e quanto. Vem do Bomb. Bomb foi plantada. Ai, não pegou um tiro. Mentira, véi. A mira no maluco todo o tempo não pega um tiro. Prisa! Prisa! Vamos lá! Prisa! 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 que eu só levei de tabela e aí ó rouba que eu tava morto paulo e uma cair e esse maluco não é rabalha nem fudendo velho não importa como seja eu chamo os cara nervoso que o sol não ganhou muito bom a e aí 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 tem dois na dois no meio de choca eu só uma banho Ah, tá. Tinha um maluco na ponte, velho. 2, 2 no tapete, bichoca. Menos 56, 1. Boa, Paulo. Tô indo lá pra B. Ah, não vou não. Ou eu vou. Vamo. Por que você matou o Curiri? Acho que ele recuou. Virou ele, virou. vai bombado alguém precisa de drop? eu já dropei pro dia eu peguei um pole já peguei já muito mf errou o pulinho da janela gordo matei um subiu outra tem pro mid aqui então tá né os caras são os mestres do prefire e tá lá dentro ainda pra esquerda e outro mid vazou mais um canário hum vamos botar aqui de botinho vamos ter de drop? o freeze precisa caralho o joão deu uma de marco ele pegou um gato que era inicialmente menina e depois virou menino tudo travecão é que eles trocaram quando pegaram tem campanário eles vangaram o banana duas vezes eles vocaram aqui pra tentar entrar não na biblioteca bichaca ali paulo pegou um chama mais paulo não sei amigo tô indo lá ver aparentemente 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 eu olhei ali pelo menos na escada da banana tem eles tão eco time só vai tem no carro aqui ó e aí o 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 deve estar na minha direita aqui na torneira e e ah tá no rato tem no rato e ah tem dois bichos com avançado e no rato e o rato foi para a esquerda o bairro de chaves e pode ter entrando o 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 infelizmente errado ele não tá zezinho logo deu salto mortal carpado eu vou ficar sem água tem que descer o 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 chupa filha da puta te matei desgraçado porra pernilongo desgraçado senhoras e senhores com essa nos despedimos e amanhã tem mais hein valeu você vai jogar você vai jogar jogar qualquer coisa paulo faz a live aí cuzão tá da hora a live um churrando com os moleque aí sei lá mano joga fortnite 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 tá muito louco sem construção eu jogo mais uma a vontade de jogar fortnite é a mesma do que comer o cu derruiado fortnite muito louco não combina ah tá legal pra caramba joga mais uma joga mais uma então puxa aí vê se os meninos não querem fechar lá é que playboy agora eu passar mais um pouco de raiva falou malboro bom descanso falou malboro guarda minha coquinha aí que vai depois eu tomar eita é é é é uma carrocinha de cachorro que espia só o vendedor olha pro olha pro outro disfarça não vem ninguém ala ele tá enfiando a mão dentro da calça aquela mão que segura o cachorro quente ala ele tá coçando o cu com a mão moça eu posso chamar os caras aguarda o convite pro rocket e pensar se você merece meu convite se não convidar eu jogo sozinho o que vai jogar aí o que lua vai jogar com nós o que lua tem o ts já o que lua tem que o ts entra no ts vai conexão eu não tenho nem instalado eu acho ah viadão alô 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 pera ai que eu tô entrando que eu acabei de abrir o cod aqui vou fechar o cod aqui pera ai esse computador de fogueira viu não pc da xuxa o meu é o que ele joga naquele jeito num pc da xuxa meu amigo acabei de comprar watercooler porque o bagulho bate 85 graus no carro do cod é louco dá pra fazer a porra da fogueira mesmo é a leia mesmo não precisa nem da watercooler quando virar o mês ai vou comprar estabilizador eu tô precisando tá nem de uma lareira pra viajar arareira amiguinho nossa é que a bola que você subiu era minha hummm eu rodei pro lado errado olha lá ai que dia lilson ai que dia lilson olha o paulo comendo tem duas coisas que o paulo é perito em fazer bicho comer e encher o saco da vaness só que pra vocês jogarem em cs e os moleques jogarem hot league não da pra ficar no mesmo canal não vai tomar no seu cu o marco grita que nem uma vaca velha jogando hot league ele grita que nem uma vaca velha em qualquer coisa né até xadrez é falou que fala baixinho parece uma puta jogando darky arch na que não tem coisa nenhuma pra fazer no jogo uuuh uuh uuuuh uuuuuh Não parece nada, já já o como com ele tá tudo certo, golaço de jogo. Me dira. Verdade. Melhor foi o Ale quando meteu um A no sábado e quase falou que queria dar o cupo a um cavalo com uma criança de um ano do lado. Errado não tá, quando você tem vontade, tem que falar mesmo, pôr pra fora. Pode puxar aí. Ou põe pra dentro. É, no caso é pra dentro. Aqui mano, seu arrombado. Ah não, ele bateu. Ó, lá vem o Quilua com essa patente dele causar na nossa vida. Ah, o que é isso? Só vai trazer os AK Cruzado. Não. Ah, desculpa, o jogo nem começou, o obeso já tá dando desculpa. AK Cruzado é ruim igual, pô. Ah, é ruim igual, só é ruim com o Cruzado. Eita, a gente já ganhou esse mapa fácil hein, será que vamos ganhar outra? Deus abençoe, amém. Eu sou um monstro, eu sou uma compreendida. Ah, o clãzinho lá ó, diferenciado, desempregado. É, e por que que... Ah não, não é o Smochi. E por que que vocês também não tão de clãzinho aí, posso saber? Ah, foi mal, bicho. Desculpa, eu não tenho esse invid. Com a Dua League, acabou meu chocolate. Ele tá comendo o meu agora, esse gordo obeso. Deixa eu ver se apareceu aqui algum convite aqui. O G mandou? E aí, deixa eu ver aqui. Falou não tinha. Eu veria até no tempo. Parecia mesmo? Ah, errei muito de tiro. É, não tem nenhum aqui. Ah não, velho. Que mentira. Começou a bola na trave. Pegou, sobrou. Ele errou. Eu vou ver. Vou fazer A aqui que eu tô no resto. Eu vou desobrar. Metei um golaço. Eu enganei ele. Otário, let's go. Ó, do tubo eu já consegui mandar o convite. Falta mandar panzei pro Quiloa. E meio, meio. Ai, caralho. Fundo. Fundo. Uns três fundo. 0B. Caravalão ainda. Está clear. Over. Desceram o golaço pelo banheiro. Descer o banheiro, descer o banheiro desse. Banheiro não. Caralho, liga, perdão. Geral B, geral B. Tudo ligado. Nossa, eu ia meter um golaço de bike. Tô tentando default da B. Ah, me choquei. Ele também. É redondo, redondo. E eu te fechei. E eu explodi. Ah, não. Ah, não. Cimento, redondo. Ah, eu to medido pro cara lá do outro lado. I. Redondo. Eu duvidei anzei. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eita. Tá a sua, Fá. Ah, que mentira. e deselegante tem água aqui tem se tem liga 50 liga o amor é uma garota de 18 o que a unha é se faleci o lente o passou Vai escurinho ou qualquer coisa? O nome do time dos caras! Vou descer liga lá! Minha do mundo! Ih bichão! Nossa! Vai ter e-mail já! Tem e-mail! Vou subir no G, calma ai! Passou na frente da liga! Na frente da liga passou! Ah! 72 mano! No meio! Que GMD gostosa viado! Tá 70! Ai rei bichão! Velho! Já tenta vai! T4 comigo! Nossa! Eu ri! 79! Tá descendo liga! O Zay! Vai ter uma atrasada ai! Na... Ah! Sobrou! Ah! Não peguei! Ah mano! Jurei que você ia pegar! Não alcancei! Dá pra ir direto velho! Eu também acho que ele tava longe! Defusing! Valeu, valeu! Tava muito cagado já de vida! Não ia dar! Ah! É 15! Com 5 né? Ah! Com 15 de vida! 15? Na verdade! É! Vou mentir que a hora que ele pulou ali! Bão não tava! Nossa! Que cagado velho! Vamos ganhar nosso dinheiro! Acho que... Tô! Tem dois mil ai! Tô bom! Caraca! Tô em meio! Ai cara! Fico por assim querendo! Meio que não falta aqui rapaziada! Menos 15 no meio! Boa! Ai! Me travaram! Fui eu! Ai foi mal! Que noite te vi! Achei que eu tava sozinho! Ai ai! Eu me fiquei em choque com a molotov! Eles tão descendo ali eu acho! Não! Tinha dois banheiros! Tome! Quer outra? Toma outra! Ó lá ó! Você viu né? Ainda bicho! Viu no amarelo né? Eu! Eu não vi esse cara! Eu vi depois! O scout! Amarelo? É! Eu ia avisar quando você viu mas... O que você tinha visto? Eu vi quando o cara da MP7 apareceu! Vamos! Vamos! Vou jogar aqui no saco! Ai eu subo rápido! Que coisa! Nossa! Errei! Eu tirei do jeito que deu! Fazendo! Que bosta velho! Menos 90 dentro dali! Subindo pra rua! Opa! Balão! Tem um! Cê viu né Gil! Gigat! Ok! Fundo! Incendiary! Pingo tira de mim! Tem liga! Ó um chute Pingo! Quer jogar você em quadros? Eu jogo na cara! Tem rua! Bateu em mim! Não tinha nem o que fazer! Cego! Caminhão! Caminhão! Passou um! Mais um caminhão! Não! Meio do bom! Meio do bom! Perdão! Toma caminhão! 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 Tá faltando caminhão! Boa! Ó bonito isso aqui em! De quem que é? É do Kilo? Caralho! É mano! brilha brilha aí no momento preciso do chute eu vou fazer o que é bunda roubei aqui todo o respawn eu sei que é comida espera um pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí O O O O O O Eu tô voltando no fundo. Ai, foi mal, banhei de. Ai, que banheiro. Que banheiro, cai em cima de você e voltou. Tem fundo bastante banheiro. Peguei fundo bomba com nós. Mais um voltou, mas boa. Nossa, mal, tô no fogo. Banheiro é um louco. Que honra, pelo menos. Ai, tá fundo. Ai, cara, que desgraça. Que delícia, velho. Ô, Tuba, será que você pode maneirar o seu linguajar aí, mano? Pô, meu, perdão. Que infortúnio do destino. Fala isso pra ele aqui, ó. Tá a puta aqui para o infortúnio do destino. Vou B de novo, respalpa B. Vou voar, vou voar. Opa! Tá perigando o bicho aqui. Tem 13 segundos. Tá perigando. Vai ser um roxo B maluco, né? Tem bang profundo aqui. Fui eu. Tá o livre, tá. Tem o sapão? Nossa, a bola veio em mim. Eu tô com zero de turbo. Nossa, tava sem turbo nenhum. Mais dois sapão, velho. Bomba com nós. Ai, tá aqui, ó. Moquefado na água. Que pena. Tá bem na entrada aí, mano. Tem duas bang, Ju. Eu não consigo abrir, mano. Ele tá aqui na boca aqui, mano. Forque, velho. Maluco idiota, mano. Eu jogo uma cagada, e manda que jogo tutorial. Vai tomar no cu. Vou pegar respawn meio ali. Tem que fazer drop? Não, tá safe. Tá clean. Vou pro fundo aqui. Ai, que delícia. Ai, que... Olha lá. Quem tava fundo onde, tava marcando de onde. Eu marquei no banheiro quando eu marquei. Tá na árvore aqui. Meio. P.A. Os cara tão aqui, ó. Umzinho, umzinho só. Leandro turbos. A bomba tava onde? Mano. Tocou a bomba. Oh, mano. Tem um muito mirado, cara. Eu meio dois no final. No fundo, tá. Pode virar B. Perigosa. Boa, só faz. Fundo. Oi, fundo. Probalho, dois no meio de você? Ai, foi aero. Dois no meio, dois no meio. Tudo descendo aqui. Ice. Bate aqui, né? Vai. Foda-se. Vou zero tudo, bicho. Mas eu vou. Eles viraram pra ave. Vai pegar a bola. Foda-se. Nem você, amigo. Não dá nada, Gil. Não tem passo. É, é. Pode vir. Foi mal, mano. Plantou pro banheiro. Plantou. Colou a assuntou pro banheiro. Apertar essa orelha. Eu ganhei mais um nível, se for roubar. Ah, tava nas costas. Calvão, cê tomou na ouvida. Tuba, precisa de drop. Tá picapinho. Só não vou reclamar que eu tava na bola porque eu tinha zero tudo. Precisa de um dropzinho. Só drop, atendeu. Vai dropar? Vai derrubar? Vai derrubar. 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 Fio знаю cara. O cara parece do passado. Praia trabalhar e me alfam. Tuba, liga. Tuba, tá zero turbo. Só pulando pra uma idiota. Tua tempo. Rua, rua, na Lilith. Rua, Rua fora. Tua Rua fora. Tua time. Legal o pé do Gil. Seus lindos Ele ganhou na cagada Eu tenho um drop de famosque Eu quero fazer fundo Vou fazer fundo Hummm Deixa eu fazer fundo em você Você quer fazer o que em mim? Fundo É Mas ta só o sinarzinho aí amigo Ah bicho aqui Tô bom, tô ligado mesmo. Com o Antônio, com o Antônio. Tô do Cozinho. Por uma meia, perdão, que tá comendo meu pé. O bicho tá pistola com mouse. Vamos descer, tá? Ops! Oh! Mais, tô bem aqui. Eu tenho aqui. Já foi. Oi? Todo mundo tem? O respaldo tá aberto também. Ok, vamo bater o meia aqui. É, foi. Eu acho que eu vou 3B nessa. 3A nessa. Pera, amiguinho. Tem balão nessa não. Que mentira que eu não pegou nesse cara. Luna, pega uma meia pra virar. Incendiário. Matei o meio, voltei. Aí, vai comer. Tem mais um, tem mais ainda. Ele abaixou bem na hora. Incendiário. Que go. Ficou a pistola lá. Boa, tá aqui? O cara tá lá pro... Ah, o cara tá lá pro... É, ele tá lá pra B, mano. Sempre pegar uma pra guardar. E aí, e agora? Hein? Ah, ele tá aqui no saída. 32 e no sentido do parquinho. Ah, o cara tá com 8 de vida então. Cuidado, filha da puta. A melhor volta provavelmente. Carai. O maluco mitou. Fui burro, né? Pior que não, achei que tinha dado a volta em você, velho. Eu acho que tinha ficado no bomb, velho. Eu acho que os dois ficassem no bomb, velho, né? É, é, é. É, é, é. É o dado de eu não reposicionar, velho. Pra tentar pegar ali, velho. Eu fui vacilão, mesmo. Eu tenho droga, eu tenho que fazer. Vou fundo. Aí, liga aqui, tô de idoso. Ai, meu dá, meu depurou de funcionar. Já faz, migo. E daí eu passo pro maluco. De grip. Ele errou porque ele é ruim. Tem meio. Balão agora. Dois fundo. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não morreu, não atirei. Pode ter fundo, velho. Tem arroa e balão. Fundo passou. Banheiro... Faz ovo, Gurt? Não. Meu pau. Vai aparecer banheiro aí, gente. Banheiro longo desgraçado. Boa. Mais um, mais um, mais um. Boa. Boa. O B tá default de provavelmente. Desceu B. Desceu B. Deve estar aqui na água. É. Boa. Desfused. Morto. Graças a Deus. Graças a Deus. Fúzia. Fum. 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 Não, eu tenho fuma. Eu tenho fuma. Eu tenho fuma, mas não precisa dar. Tem aqui, tem aqui, amigo. Valeu. Devonar o fuma. Só vou bugar uma meia pra você, pô. Deploying flashback. Fire in the hole. Para programar. Nice. Um, tem balão. Menos 28. Um carro chão Uma carro chão Ah, ele ficou no menos 65 Vé Qual o personagem de 3 Dois fundos Três fundos Três fundos Bangou a D, cuidado Último ta em Boa time Nossa Ah E bom Giovanni, você jogou muito, me dá um drop Desprogramação Pode fazer um Fazer coringa aqui Zero turbos Flashback Renade Throwing a grenade Throwing smoke Eu acho que eu tô pra liga É o que deu pra fazer Vou ficar pulando aqui pra pegar a informação da liga Pera aí Liga ta fechada ainda É, tem liga Ah Eu tava sem turma no meu Eu também tô Sem safa dos BR Nossa, se eu tivesse posicionado Que isso, o cara, mano O cara papou fundo, véi Peguei um ali É É, errei não Ligo, tirei pela segurança Que tava certo Bomba comigo Onde tá bom? Ah, ele tá aqui na rua O cara acabou de me matar Ah, mano Na liga tinha um Jalp Tô indo B Achei que tinha turbo, ainda não tinha É Tira arma só Tira que ele pegou essa bola Graça que eu tô sempre sem turbo Sobrou bichoc Ah, não tinha turbo pra subir É, eu dividi o jeito que deu Eu não tinha truque pra subir Troca só Ah Acabou Topei do p... Ai, cheiro Mentira velho É a King ou o time? Olha, é gol É o último round Go, go, go Smoke Incendiary out Manda porquinho O cara não joga a liga não, mano Tô voltando Tô voltando A gente pegou os caras em cima Ixi, menos 25 Ai, me viu velho Trouxe 19 E aí E aí Aba E aí E aí Eu não posso sair ainda ver Eu fiquei Oh Opa, opa, acho que vai estar pro banheiro. Boa. Vai driblar minha mãe. Linda de... Caralho, que monte, moleque. Um monstro, uma lenda. Ah, eles me bateram bicho aqui. Malendia. Ah, mano. Tô com a fnx essa, hein, mano. Achei esse clutch uma merda de, na moral. Eeeeh... Vê? Beleira. Eeeeh... Atrapalhei um aqui. Ih, eu vi um trollzinho subindo pra ali. Redondo, redondo. Dois redondos. Um céu. Ô, amigo. Ah! Vai, tem um caído. Ah, o cara comeu aí. Comeu aí, rapaziada. Nossa. Ó. Que isso. Tá tudo lá, velho. Tá o troll aí, ó. Tá na hora do soninho. Tô entrando em alpha, velho. Aaaaah. Tá bem cagadinho. Aguarda. Só uma AP250, só pra tirar arma. Prazer, sei lá. Tá mocado em algum lugar fazer esse zoom. Vamo fazer uma... Uma liga. Uma liga. Uma liga. Lenta. Ah. Porra, menor. Arma, mano. Na hora que eu escutei o barulho... Receba. Bônus aí. Tem arma ali. Tem arma ali. Linda bola. Mentira que o cavalo tava ali. Devo abrir, tá? Cava. Ó vai. Tem arma na rua. Ó vai, tenta. Nossa. Eu peguei. Ai, sabia que ia tá... Boa. Que bola. Não vai B, vai B. Não, B não vai não. Não é onde, é aqui? O suficiente pra tirar os dois aí. É que eu precisava. Oi, linda. Cansou de fechar a roupa? Lixeira, lixeira. Ah, foi mal. Não deu. Valeu, valeu. Tirou duas armas ainda, tá bom. Não tomo nada. Sério fé em mim, né, velho? Linda. Calacozão. Lixeira, lixeira. Pink. Que guarda. Tô gostosa. Ah, que mentira, velho. Quase. 55. Arrombado. Tem pegado numa posição mais... Safe pra você. Tava muito aberto pro cara, mano. É. Tentei... Eu ia estar encostando a parede ali, velho, mas... Você ia pela direitinha ali, pela outra entrada? Eu tinha uma vantagem, né? Nossa senha. É, você ficava mais escondido, né? Ai o cara ia ter que acertar a mira mesmo, né? Ai ele só ia dando ai e atirar. Pior que foi só isso que ele fez, né? Sorte subendo, ai... É, os cara... Bate muito meio não. Não sei se é porque eles tão com arma ruim ainda. Eles tão com arma ruim, velho. Ahhhh... Tem um scout. Fica um scout dentro do bombe. Sorte, velho. Quer que o banco vá avançar pra você? Ó... Ô Lisa, o que ele tá machucando aí? Ah, foi nossa. Paguei em cima de você. Cuidado com o banco. Ai, que azar, mano. O cara tá atrás do bombe, velho. Boa. Boa. Lixeira, lixeira. Lixeira. Lixeira esmocado. Caminhão. Caminhão. Posso plantar aqui? Não posso. Traz o bombe. Boa, rapaziada. Rua, rua, rua. Último rua, G. Banheiro. Banheiro. Sai daí, Lisa. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ah, vou pegar uma McTech9 aí e B, mano. A B aí. Ah, errei, amiguinho. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. No céu. Estou sem saída. Estou sem saída. Eu pego uma arma, no céu. Estou vazando aí, Lisa. Não, eu não pego a arma dele, não. Ah, não. Estou sem ocultar ele. Estou sem saída. Uia! Tem uma arma aqui, ó. Tem baliza. Pra onde? Estou indo. Ai, meu Deus. Ah, fiquei sem. Quem quer, quem quer. Ah, eu também. Oh, arma aí. Eu pego isso daqui. É, é bom. Fugiu. Oh, me dropparam. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Você está sem bandoleira? Nossa, que azar de... Eu achei que eu tinha comprado aí, dropei a arma. Nossa, nossa. Mas, eles devem estar com a arma ruim, ó. É. Banguei fundo. Tem liga, tem liga. Tem muita liga. Ah... Ah, pegaram costas. Banheiro alto no alto Ah, deve ser rush Cadê daí, G? Tem liga Boa Mano, é jab Ali cheiro Tá botando o meio, G Banco Só o back Acabou o turbo Você ouviu correndo embaixo de você Lixeira Banquei, Lixeira Nando bom, Nando bom Eu fui, mas eu tava rindo Eu falei, não vou atrapalhar Fui no zero turbo Acabou O rush B aí, rapaz Cara, é 10-10 que jogou Ele é assim, caseta, só me avisa O rush B, o alp fica meio lá, marcando Tropa bomba então, o alp já tropeou Vai, eu pego Eu vou ir pelo cimento Ah, ele te dá um tapinha Tem B, mano, acho que foi rush meio aí Cuidado aí, alp Vai lá que eu vou ficar costas Tô plantando os pixels Plantando default, hein Costas Tô com você Tá na sua esquerda Vai vir pro cimento agora Tá aparecendo no túnel Vai, caralho, esquerda, último Levou, segue Me chutou Tem alp aí, ó Peguei, peguei Vai lá, tubo Tô full echo de novo, né Só um que comprou o MP9 lá, né Provavelmente É, amiguinho Alcancei Eles tão com pouco dinheiro ainda, mano Por Lost 3 Caraca, eu tava com uns 3 até agora Já tô pra 7 Liguei o hack aqui Cuid, 28 kills aí Valoso É Poucas ideias Tá bravo Ele errou Boa Cell Ah Zero turbo, amiguinho Cell pra direita Vai lá Ah, liga Liga, time Liga Menos 54 Indo com saída Colas Com saída Cell Cell foi Ó, com saída Avançado, tá aqui, ó Hum, fizeram bosta, hein Vamos chegar Ah, ele chegou primeiro Tá aqui, tubo, tá aqui, ó Cadê a arma? Ai, meu Deus Boa, time Eu perdi a arma Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Freeza Vamos lá agora, rapaz Eu estou nervoso O cara tentou me revidar Explodido Eu dei só um pulinho Eu vou, bicho, que eu tô zero turbo Tô com você, Paulo Tem um lá no fundo Gravei lá Vou agora Vou agora Parra 4, tá de alto Ah, não alcancei Ah, é gol Vou banhar na frente do negócio, Paulo O que que fazer, não, amiguinho? Sem turbo, dá Láceo A bola estava mais rápido do que eu imaginei Matei fundo Ah, parra 4, tá de alto Ai, com a costa Com a costa As ruas? Já é ruas? Banheiro, rua Banheiro O outro botando pro barco, velho. Aí sim. 49. Aonde? Banheira, banheira. Eu não vou ir na cara, velho. Perigosa, bichoc. Perigosíssima. Avançou na sua frente, Paulo. Boa, time. Relaxa, ninguém viu. Trabalhou, não tinha como ir na barra. A gente não vai ganhar nenhuma nessa porra. Ta osso, quase cai de patente. Não caí nessa. Eu acho que já caí. E quando ele viu o cara, ele pulou no caminhão, velho. Eu tenho o drop aqui, eu tenho o drop aqui. Ele quis ruxar esse cara. Não, eu não caí ainda. Eu vou por um fio. Arrancados os dentes. Amarelo, cê tá com a bomba. Viu, cê tá com a bomba. Tão duas mole, duas mole. Vou bangar antes de acabar. Três mole. Nossa. Tio, eu banguei só as costas. Tô atrás da água ali. Pegou. Com saída, tá. Cravei com saída. Posso ir? Cravei sem saída. Vem atrás da água ali. Ah, não. Pergou, bichoc. Pergou. Pergou. Tem uns 20, velho. Tô na água aí. Escondido. Eu errei. Ah, errei, mano. Nossa. Alô. Ah, vai, bicho. É, time. Bora, time concentrado. Três e onze. De drop, tuba. Dropinho aí dos ricos, do rolê. Boa. Tem um drops. Calma aí, cadê quem precisa? O tuba precisa de drop? É isso, time? Gostei dessa. Vai a, vai a, vai a. Vai a, vai a. Vou dar uma marcada no B aqui, ver se ele vai dar cara ali no sapão. Olha, aqui. Ó, pro meio. Só faz. Nada aí, Ju? Vira pra lá, velho. Nada. Tá, na rua. Agora onde na rua? Tá recuado? Tá avançado? Tá na rua no banheiro. Tava, né? Eu acho que agora já recuou. Ah, ele deve ter recuado. Aí o cara tá lá no meio não. Olha lá, tá vendo? Sumiu. Nada pro fundo da minha cara. Ó lá. O bacaja amarela. Segura um pouco, mas vamos cá. Nossa. Viu o laço. Calma aí. Viu o laço. Caminhão, caminhão. Bata os caras, pelo amor deus. Eu tô morto, velho. Mentira. Ah não é possível velho Fundo? Me fundo? Lixeira, tira Bunko? Bunko tem um Ah que mentira Tô fudido Bunko ou lixeira? Mano Bunko eu acho que levou tiro, tá 70 Deus o Deus o Vasco Linda time Nice Mano como é que os cara perderam esse round pra você? Porque eu sou bom É por isso Entendeu? Só jogar não me dropa Cadê você? Não dropa aqui Caralho tosso te vi Eu tenho 8000 caralho Hã? Ué? Eu to dropando caralho Eu falei eu tenho drop eu falei Pode ter que os cara perderam duas meninas Acho que não, loss 4 Tô pegando um desgraçado Talvez eu consegui comprar acho que uma AWP Mano os cara acho que ta sem dinheiro agora hein mano Eles tava com AWP no ultimo round e perderam? Ah mano eu não consegui matar mais ninguém Menos 49 na liga Tem AWP no fundo Liga A gente amaldiçoou de né mano cara Cês mandaram falar que ele tava com 28 Faz tempo que ele não sai de lá É A maldição ele velho Tô ganhando banheiro Tô ganhando banheiro Calma ai Cara eu acho que tem a liga Tem liga ainda Molei granai Joguei GHI lá mas Pulinha é você? É você né? Nossa quase que reposicionei Tem que comer esse bomb ai senão os cara nas costas também Nossa eu capotei tudo bichaco Cadê o que fazer? Só rodei Lixe ele truque Caminhão Ai perdão Muéu 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 Quase que eu peguei ele ainda velho Tem dois AWP lá agora mano Tem um botão falando de pulo? É KIN? KIN Nossa amiguinho errei É Tec9 Vamo Bora 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 Nossa Peguei um tem mais um da esquerda Peguei um tem mais um da esquerda Nice 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 Tem mais um agua Mano esse plantato agora Olha lá Nossa mano que sorte Pode ir pra liga se quiser paul Tá desbocado aqui Subi liga? Nossa errei bichaco Dá pra forçar o cara a sair daqui tá ligado? Pra nem literalmente subir Da porra Da onde veio o tiro? Veio da base Ai tem um tóxico Beleza Ele tava fazendo pezinho aqui? Sei lá da onde veio esse tiro Da base? Ai carai Foi mal demorei pra assassinar velho Ah dali Orra Tô 3B mano A gente precisa fazer um link Cara Fica B aí de novo cara Eco? Tem que plantar mano É faz um eco aí Que paul Que paul Comprei a né Não 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 Pegue 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 Ah amiguinho Desculpa velho Tô no pa caralho Eu tava tossindo velho Deixa eu ter um pock ou Tem 2 agua Galera o rush e B mano Tem que ser todo mundo sapão Não adianta em cimento velho Então Tem um toque Só dos caras Só dos caras Matei 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 Só dos caras Só dos caras Carregando Caralho velho Eu só morro velho Botou o plant Brava do céu Tem 2 no céu Ah tem os 2 yawp hein Tem os 2 yawp Nossa o cara do céu Tá um absurdo velho Ele tá primeiro Mentira Mentira Ai Ai velho Por que vocês deram a cara Eu tava com 2 up rapaziada Eu fui pego na passagem mano Tá vindo pegar arma Pô a ideia não era ganhar o round né Mas tudo bem A ideia era só plantar mesmo tá ligado Só que como tava pra ganhar Era pra ganhar A hora que a gente atingiu a meta Tinha que ter dobrado a meta né Cuidado Esse tem que ser claro No início do round Cara eles perderam uma up velho Uma up só se pá Acho que a arma é em jogo velho Ah gol Eles aqui mano eles não vão Ele vai picar Ele vai picar Ele picou Tomou granada na boca Tomar pro fundo Tá no liga hein Passei pra frente da liga Trás do amarelo no bomb Liga vazio Pode ir Tá no meio do bomb Ele tá na frente do banco Nossa eles pegaram Pegou um pezinho Vou amolar atrás do bomb Vocês tem que entrar aí no meio Mole 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 Beleza Que bola cagada Beleza Caminhão 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 Ó Banco É mole bicho Hummm Lixeira Tem banco Banco é up Cuidado não da cara Agora eu caí certeza Nossa Eu não caí ainda É boa Será que não tem costa não? Tô olhando o fundo Onde tá costa? Tá só Tá banco? Tá só um no bomb O resto eu tô olhando na costa Volta pro bomb Volta pro bomb Ah tá os dois de up velho Menos 50 no bomb Nossa que isso Boa time Mano eles gastaram com duas alfs velho Ele tá muito quebrado Tô quebrado Tô quebrado Tô quebrado É. Bangar aqui. E o monocletal de alto, velho. Peguei B. Boa, Gil. A gente tá avançando o B aqui. Banguei em cima, Gil. Já vou pegar bomba. Calma aí. Mas eu fumo. Sem saída. Mole é tóxico. Sem saída. Peguei. Ó. Tá plantando default oposto. Com saída. Com saída do céu. Com saída do céu. Ai, com saída. Eu tomei de com saída, time. Vou dar um toque, bichote. Linda, time. Boa, caralho. Nice, refrague, velho. Viu o cara vir na milhão, só esperei. Enfim, 32 kills, porra. Bye. 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 A CIDADE NO BRASIL